Se breve, uns dois minutos, por favor. Muito obrigada, doutora Rosana. Agradeço por essa oportunidade, agradeço ao ministro da Saúde também por ter aberto essa oportunidade para que estivéssemos aqui nessa audiência. Eu queria dizer que sou presidente da CCJ e quem acompanha o meu trabalho sabe que eu fui muito demonizada e que, na verdade, quando tive a oportunidade de presidir a CCJ, saí de lá ovacionada pelos colegas, inclusive da oposição, pela minha capacidade de diálogo, ponderação e de ouvir a todos. Então, é isso que eu sempre espero num ambiente de debate. Eu acho que a gente precisa esclarecer alguns pontos, porque eu vejo, assim como eu fui demonizada, médicos, cientistas, sendo também demonizados pela mídia. Temos aqui o doutor Nasser, que é um cientista, uma pessoa muito honrada e reconhecida no seu meio médico e científico e que também sofreu algumas, tem sofrido muitas agressões e, como ele disse, sido cancelado. Mas nós estamos aqui para falar e eu estou aqui recebendo inúmeras mensagens, tive a oportunidade de fazer, transmitir parte dessa audiência e as pessoas estão falando, os pais, mães estão falando que querem ter o direito de autorizar ou não seus filhos a se vacinarem. Então, eu ouço médicos aqui, ouço pessoas que defendem a vacinação. Eu não estou aqui, não sou da área da saúde, não estou aqui para acusar vacinação, não estou aqui para fazer nenhum tipo de apologia anti-vacinação, mas eu defendo a liberdade de escolha porque é um direito dos pais que está protegido nos direitos, nos tratados de direito internacional. Eu quero dizer aqui que os filhos não pertencem ao Estado, as crianças pertencem aos pais. O Estado tem sim que dar toda oportunidade para que aqueles pais que queiram vacinar seus filhos o façam, mas não pode retirar o direito dos pais de escolherem, porque os pais são os responsáveis pelos seus filhos. São os pais que vão chorar ou não a morte dos seus filhos, seja em decorrência de alguma doença ou em decorrência de alguma vacina. E a verdade é que, por mais que se diga que a vacina não é experimental, ela ainda está numa fase de estudos. A própria Pfizer reconhece e está no relatório da Anvisa que só em 2023, 2024, etc. A fase 4 tem que saberão as consequências da vacina. Então, a questão da segurança não está totalmente aprovada e é preciso dizer isso. E quando também a vossa senhoria disse que todo mundo que está aqui teve que assinar termos de responsabilidade e o Brasil inteiro viu isso, mas o Brasil inteiro não viu esses termos de responsabilidade. Só para que fique esclarecido, eu sei que será publicado no site, por exemplo, aqui a doutora Isabela, o doutor Renato, com todo respeito, só para deixar claro que nos termos eles honestamente colocam que eles, sim, foram patrocinados nos últimos cinco anos por empresas como AstraZeneca, Pfizer. Então, há esse esclarecimento e o público precisa saber. Então, só para concluir, eu queria dizer também que foi dito aqui que, como se nós estivéssemos querendo misturar alguma religião, alguma coisa, que não se diga que Deus mandou isso, mandou aquilo e foi um ex-presidente que agradeceu a natureza por ter mandado esse monstro do coronavírus para que as pessoas compreendessem que é o Estado que tem que salvar as pessoas. Então, vamos colocar aqui as coisas na deputada e com todo respeito, mais uma vez agradecendo ao espaço, eu estou aqui representando uma boa parcela da população que espera que o Ministério da Saúde não torne obrigatória essa vacinação e que respeite o direito dos pais. Muito obrigada, doutora, pelas contribuições e reitero novamente que realmente esse que é um espaço...